O que é o advogado? O que é o advogado? Ainda bem que o meu papel é pequeno, porque eu não tenho experiência nenhuma nisso. Mas professor é um pouco artista, são muitos anos dentro de sala de aula, então a gente tem que inventar sempre. Agora trabalhar com dois monstros da nossa região, considerados monstros mesmo na área do teatro, na área dos curtas, é divino. Trabalhar com o Laérton é maravilhoso. O Laérton já teve a oportunidade de fazer vários trabalhos com a gente, mostrar meus meninos Brasil e mundo afora. E para mim não tem preço, eu acho que faltava isso na minha vida. Eu agradeço. Deus abençoe todos vocês.